Maria Maria O olhar Sete colinas Mil esquinas Um jeito De falar Como quem ama Olheiras Por boletas Por purinhas E às vezes Não dormir Na sua cama Olheiras Por boletas Por purinhas De às vezes Não dormir Na sua cama Quando as guitarras Chamam à viela Aqueles Que a cidade Esfoliou E um cravo Chora ao canto Da janela Uma rosa Que o inverno Lhe roubou E um cravo Chora ao canto Da janela Uma rosa Que o inverno Lhe roubou Maria Maria Cantou amor A vida e a morte De balde Para as descidas Se convence Que o inverno Que o inverno É seu destino A negra sorte Do povo Do povo De ralé a que Pertence Que o fome É seu destino A negra sorte Do povo De ralé a que Pertence De ralé a que De ralé a que De ralé a que De ralé a que De ralé a que